Minha gente, como é gratificante retribuir toda essa confiança da população apresentando resultados positivos. Por onde a gente anda na cidade, tem obras acontecendo, tem projetos e ações beneficiando cada um de vocês cidadãos. Assim a gente vai continuar trabalhando. Dinheiro do povo sendo aplicado em benefício do próprio povo. Assim a gente faz a diferença, fazendo o correto, fazendo o que precisa ser feito. Vereador Pedro Delfante, trabalhando com seriedade e compromisso junto com o Executivo, trazendo resultados importantes.